Minutos com o Espírito Santo rumo a Pentecoste, a paz de Jesus, bem-vindos ao canal Via de Oração. Para que nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, só nos resta pedir insistentemente. Vem Espírito Santo, incendeie os nossos corações. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase desse nono dia de São Francisco de Assis. Mais que qualquer outra coisa, devem os irmãos desejarem ter o Espírito do Senhor e deixarem-no atuar neles. Interiormente purificados, interiormente iluminados e abrazados pelo fogo do Espírito Santo, poderemos seguir as pegadas de seu amado Filho. Que hoje você possa pedir que o Espírito Santo te purifique, que Ele venha atuar em você, nas suas decisões e nos seus passos. Por isso vamos rezar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Espírito Santo, quero subir ao Monte Santo, entrar nesta casa de oração que preparastes para mim e para todas as nações, e experimentar da Tua glória e do Teu poder. Não quero ficar um dia longe da Tua presença, sem fazer deste templo, que sou eu, uma casa de oração, lugar da manifestação da Tua glória. Quero revelar o Teu brilho e a Tua luz para o mundo, para a minha família, para todos aqueles que comigo tiveram contato. Creio que a Tua igreja é o cumprimento da profecia de Isaías, casa de oração, para todos os povos e nações, lugar seguro onde podemos encontrar e sentir Deus na Eucaristia, na adoração, na escuta da palavra, na meditação, e no movimento ou pastoral em que participo e sirvo. Senhor, não permitas que eu me afaste, pois quero experimentar uma porção dobrada de glória, poder, presença e Espírito Santo vindos de Ti. Quero experimentar a felicidade que tens para mim, minha vida e meu ministério. Desejo ser atraído. Desejo ser atraída por Ti, pelos sacramentos da Tua igreja, pela palavra. Agora, se você precisa retornar para os sacramentos, procure o sacerdote, mas não fique mais longe dos sacramentos e nem da palavra de Deus. Decida de não viver uma vida vazia. Diz, não quero viver uma fé morna, mas quero viver uma fé viva. Quero ter comunhão eclesial. Sim, eu quero. Eu não quero viver uma fé nova era, sem comunhão eclesial, somente dentro da minha casa, no meu mundinho, com as minhas coisas. Eu quero viver a fé partilhada na comunidade, na igreja, pois eu não sou uma ilha. E não posso viver uma fé de forma egoísta, mesmo que na minha comunidade paroquial as coisas não aconteçam como eu gostaria ou esperava. Vou estar em comunidade, porque esta é a Tua vontade. O Teu chamado para mim. Volte para a Tua comunidade. Volte para a Tua paróquia. É o Senhor que te chama. Quero comprometer-me a viver a Eucaristia Dominical com alegria. E se durante a semana eu conseguir ir à Santa Missa, eu irei. Não dispensarei a graça de receber o Teu corpo, do Teu sangue. Que eu seja incomodada pelo Teu Espírito Santo a Te buscar sempre mais e mais. Faz de mim uma adoradora. Faz de mim um adorador, Espírito de Deus. Que eu seja apaixonado pela presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Sei que precisarei fazer bastante esforço para viver uma vida disciplinada, fiel. Mas estou disposta a sacrificar muitas coisas, se necessário for. Que não me constrói para estar contigo. Para ler a Palavra. Para escutar os Teus ensinamentos. Vem, Espírito Santo. E enche-me de disposição, de coragem. Não quero viver para mim, mas para Ti. Quero ser um cristão comprometido. E mais que isso, fiel. Vem, Espírito Santo. E faz de mim um cristão de qualidade. Que assim seja. Amém. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que essa palavra se torne viva e eficaz na nossa vida. E não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.